Bem-vindo ao programa Aprender e Estudar em Casa. Vamos iniciar a nossa aula de Matemática nono ano, Aprender e Estudar em Casa, com o professor Carlos Semedo. Também realço que o conteúdo que vamos ver hoje é o conteúdo do terceiro trimestre do oitavo ano. Hoje é a nossa primeira aula. O nosso sumário é a proporcionalidade inversa. Proporcionalidade inversa. Duas variáveis, x e y, são inversamente proporcionais se o produto entre elas for uma constante não nula. x vezes y, igual a k, k constante da proporcionalidade inversa. A função do tipo y igual a k sobre x, com x diferente de zero, com k constante não nula, é uma função de proporcionalidade inversa. O número k é a constante da proporcionalidade. Vamos ver um exemplo. A tabela seguinte representa números de páginas P de um livro e números de linhas L por páginas. Número de páginas P, número de linhas L. Na página 4, temos 5 linhas. Na página 10, 2 linhas. Na página 1, 20 linhas. Na página 5, 4 linhas. Na página 2, 10 linhas. Ora, prova que as duas variáveis são inversamente proporcionais. E indica a constante da proporcionalidade. Escreve a expressão analítica da função. Quais são as variáveis? Temos aqui variáveis. Variável P e variável L. Pela definição. O produto das duas variáveis é igual à constante. Constante da proporcionalidade inversa. Ora, 4 vezes 5 é igual a 20. 10 vezes 2 é igual a 20. 1 vezes 20 é igual a 20. 5 vezes 4 é igual a 20. 2 vezes 10 é igual a 20. Qual é a constante da proporcionalidade? Então, a constante da proporcionalidade é igual a 20. Qual é a conclusão? Conclui-se que as variáveis P e L são inversamente proporcionais. Com K igual a 20. Escreve a expressão analítica. Pela definição L igual a K sobre P. Com P diferente de zero. Com K conhecido. K igual a 20. Então, L é igual a 20 sobre P. Acabamos de escrever a nossa expressão analítica da função. Posto isso, vamos resolver um exercício de aplicação para ver se de facto vocês entenderam a matéria. Bem, já vimos a parte teórica. Já vimos o exemplo. Agora, vamos resolver exercício prático para ver se de facto vocês já entenderam a matéria. Exercício 1. Sabendo que as variáveis X e Y são inversamente proporcionais. X e Y são duas variáveis. Indica a constante da proporcionalidade inversa. Escreve a expressão analítica da função. Completa a tabela. Vamos resolver a primeira questão. Indica a constante da proporcionalidade inversa. Ora, para indicar a constante da proporcionalidade inversa, vamos partir da definição. Então, X vezes Y é igual a K. Bem, 6, temos aqui, 6 é o valor de X e 4 é o valor de Y. 6 vezes 4 é igual a 24. K é igual a 24. Então, a constante da proporcionalidade inversa é igual a 24. Como? Através do produto entre elas. X vezes Y é igual a K. A linha 2, 1.2. Escreve a expressão analítica da função. Pela definição, vimos que Y é igual a K sobre X, com X diferente de zero. Atenção! Já conhecemos o valor de K. Quem é K? K é igual a 24. Constante da proporcionalidade. Substituindo aqui, Y é igual a 24 a dividir por X. Acabamos de escrever a nossa expressão analítica. E agora, 1.3. Completa a tabela. Como que vamos completar a tabela, minha gente? Para completar a tabela, completa o espaço vazio com uma letra qualquer. Uma incógnita qualquer. Neste caso, vamos tomar aqui a letra A. Por opção. A informação que temos é o seguinte. Que o produto entre as duas variáveis é igual a K. Mas quem é K? K é constante da proporcionalidade inversa. K é 24. Então, o produto entre elas é igual a 24. 12 vezes A é igual a 24. Reforço. O produto entre elas é igual a 24. Partindo da definição. Com K conhecendo. K constante da proporcionalidade inversa. Ora, temos aqui uma equação. O que é que vamos fazer? Vamos resolver a equação em ordem a A. 12 está a multiplicar. Passa para o segundo membro a dividir. Atenção. A é igual. 24 dividido por 12. Dá 2. Então, A é igual a 2. Só para reforçar. 6 vezes 4. 24. 12 vezes 2. Dá 24. Agora, qual é o número que multiplicar por menos 3 dá 24? O que é que vamos fazer? Aqui, vamos multiplicar por uma letra qualquer. B vezes menos 3 é igual a 24. Atenção. Então, aqui, vamos resolver a equação em ordem a B. B é igual a 24 a dividir por menos 3. 24 a dividir por menos 3 é igual a... É igual a menos 8. B é igual a menos 8. Atenção. 12 vezes 2 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. menos 8 vezes 3 dá 24. Agora, será que, visualizando, vocês conseguem dizer qual é o número que multiplicando por menos 2 dá 24? Qual é o número que multiplicando por 4 dá 24? E também o número multiplicando por 3 dá 24? Bem, já sei que vocês sabem, mas por questão de segurança, vamos tentar fazer utilizando uma letra qualquer. Então, aqui, toma a letra C. Pela definição, sabe? O produto entre elas, menos 2 vezes C, é igual a 24. Vamos resolver a equação em ordem a C. E, C é igual a 24 a dividir por menos 2. 24 a dividir por menos 2. C é igual a menos 12. Então, C é igual a menos 12. Bem, agora, qual é o número que multiplica por 4 dá 24? Atenção, sempre eu ando a desafiar no sentido de refletir um pouco, certo? Mas, já sei que vocês sabem, ok? Mas, por questão de segurança, certo? Por questão de segurança, vamos resolver utilizando a parte mais segura, que é substituir aqui por uma incógnita, uma letra qualquer. Aqui, C, aqui vamos tomar D, ou vamos tomar qualquer outra letra. D vezes 4. Novamente, resolve-se a equação em ordem a incógnita. Qual é a incógnita? D. Então, D. é igual D é igual a 6. Da mesma forma, vamos utilizar a mesma estratégia para encontrar o número que multiplicamos por 3 dá 24. 3 vezes E é igual a 24. E é igual... 24 é dividido por 3. E é igual a 8. Ora, qual é a constante da proporcionidade inversa? A constante da proporcionidade inversa é 24. Mas por quê? Porque o produto das duas variáveis é igual a 24. Vamos ver. 12 vezes 2 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. Menos 8 vezes menos 3. Atenção! Menos vezes menos dá mais. 8 vezes 3 dá 24. Menos 2 vezes menos 12 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. Então, acabamos de completar a nossa tabela. Bem, de uma forma geral, acabamos de resolver exercício 1.1, exercício 1.2 e exercício 1.3. Exercício 1.1. Então, pede-se para encontrar a constante da proporcionalidade. Sabe-se, para encontrar a constante da proporcionalidade através do produto entre as duas variáveis. Certo? Então, nesse caso, a constante da proporcionalidade é 24. 1.2 pede-se para escrever a expressão analítica. A expressão analítica, pela definição, y igual a k sobre x. Não se esqueça que k é constante da proporcionalidade inversa. Então, y igual a 24 sobre x. A nossa expressão analítica. E para completar a tabela, o que é que vamos fazer? O espaço vazio completa-se com uma letra qualquer. Uma incógnita. Então, a partir daí, resolve-se a equação em ordem à incógnita e encontramos o valor que multiplica pelo outro, dá 24. Bem, temos aqui em forma de síntese, ok? A resolução do exercício 1, certo? Temos aqui de uma forma resumida, de uma forma mais bem organizada, onde partimos da definição. Temos aqui k, certo? Também a expressão analítica. Temos aqui y igual a 24 sobre x, conhecendo o valor de k, não se esquece. Conhecendo o valor da constante, ok? E também acabamos de completar a nossa tabela. Faço uma chamada de atenção aqui. 2, certo? Passando para o quadro, em vez de 2, houve um lapso. Copiei menos 2. Mas o importante não é o número, não é o valor. O importante é a relação. Ora, basta ver aqui. Quando x for menos 2, y toma o valor menos 2, menos 12. No entanto, menos 2 vezes menos 12 dá 24. Do outro lado, quando x for 2, y é 12. A relação entre elas, certo? O produto entre elas, 2 vezes 12 dá 24. Bem, peço desculpa. Houve um pequeno lapso, mas o mais importante aqui é ver a relação entre elas. Sabe-se que a constante da proporcionalidade, independentemente de valor aí, a constante da proporcionalidade é 24, que é o produto entre x e y. Bem, depois de resolver o exercício, certo? Agora temos um desafio para casa, onde vocês podem pedir apoio aos professores, pais, engregados de educação, pessoas que entendem da matéria. O desafio relaciona com tempo gasto em horas e velocidade média em quilômetros. Ora, o tempo que o atleta gasta a percorrer uma determinada distância é inversamente proporcional à sua velocidade média. Tempo gasto em horas, velocidade média em quilômetros. Indica a constante da proporcionalidade. Escreve, em ordem a ver, uma expressão que relaciona as duas variáveis. Completa a tabela. Atenção, faço um chamado de atenção aqui, muito importante. Tempo gasto em horas e velocidade média. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Quanto menor for a velocidade, maior será o tempo. Há uma relação entre eles. É importante levar em conta isso. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.